Alô, alô minha galerinha, aqui é Léo da banda Pesadão do Forró, o Piseiro dos Gordinhos Estou passando por aqui para deixar um forte abraço para meu parceiro Gica CDs Divulgações Esse é Morável, tamo junto irmão Ele não precisa saber que seu cabeleireiro sou eu Ele não precisa saber que aquele Uber que te busca sou eu Pra gente fazer amor, a gente sua deixa nu a minha cama Pra fazer amor gostoso, a minha boca colada no seu pescoço Continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa Esconde no frangote o beijo do vampiro A marca registrada do ovo escondido Continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa Esconde no frangote o beijo do vampiro A marca registrada do ovo escondido Deixa ele sem saber que seu cabeleireiro sou eu Ele não precisa saber que aquele Uber que te busca sou eu Pra gente fazer amor, a gente sua deixa nu a minha cama Pra fazer amor gostoso, a minha boca colada no seu pescoço Continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa Esconde no frangote o beijo do vampiro A marca registrada do ovo escondido Continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa Esconde no frangote o beijo do vampiro A marca registrada do ovo escondido Segue a gente lá no Instagram Reza a mão do forro oficial Léo Nascimento Oficial Chama na porta que é sucesso Taredinha dos amigos, alô meu parceiro Charles Baveia de Félix, alô Rodrigo Fé Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa safada Parou de olhar pra mim assim se começa a ver o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Toma ali pra ver ela no escuro Você serve pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, esse sim É meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, esse sim É meu bom Alô, meu parceiro danado, vai Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa safada Parou de olhar pra mim assim se começa a ver o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Toma ali pra ver ela no escuro Você serve pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, esse sim É meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, esse sim É meu bom A de Amparo FM Alô, Alô, Alves Alô, Fábio Data Valdemir Santana Neraldo Santana Salmo junto Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a essa casa de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça Revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça Revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a essa casa de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei E ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça Revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela moça Revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom 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 Alô meu parceiro Robert Valcon Estamos gordinhos aí Alô, Jô Pretinho Novo ponte de barrocas Olha, tô pensando o que, cê tá achando que eu sou jiclete Mas diga agora e depois esquece, tu não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolher é farro para e dar E eu tô chegando é pra parar seu coração Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, bachará, vai ligar Cê vai beber, bachará, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, bachará, vai ligar Cê vai beber, bachará, vai ligar Alô, viu? Eu sou a Maia, meu parceiro, o Michael Espaço 3M Olha pra frente, você tá achando que eu sou de crédito Mas diga agora e depois esquece, tu não me merece Mas o jogo virou, revertendo a situação E quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando é pra parar seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Aê minha galerinha do Capete do Mateus Tamo junto misturado Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Paredinha João Miguel Alô meu parceiro Alis Paredinha pai e filho Tô aqui sofrendo da solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula tá gostosa Ela é profissal demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente Assentada diferente Mexa deca atualmente Com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais É que saudade daquela Tô assentada pro pai Tô assentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso E o delírio Fico louco Você desce Me excita Mandou colocar de novo A vela nossa transa Que é gostosa demais Volta rapariga Boa filha Eu sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mula tá gostosa Ela é profissal demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente Assentada diferente Mexa deca atualmente Com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais É que saudade daquela Tô assentada pro pai Tô assentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga Com você é mais gostoso E eu deliro Fico louco Você desce Me excita Mandou colocar de novo Aquela nossa transa Que é gostosa demais Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais É que saudade Daquela Tô assentada pro pai Tô assentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso E eu deliro Fico louco Você desce Me excita Mandou colocar de novo Aquela nossa transa Que é gostosa demais Volta rapariga Alô meu parceiro de musica Isso é moral É pressão Alô Toi Gusson Estou no gordinho aí Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor de velho arde Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Tô com saudade De beijar você Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Sentada danada Alô minha turma P.F. Produções Alô Xandinho Alô Mateus Alô Celino Alô Jorginho Nosso sonho é massa E você vai gostar O zelo tá rolando E não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão Que você roda pra mim Se eu dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Se eu dança assim pra mim E joga no facinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Se eu dança assim pra mim E joga no facinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Nosso sonho é massa E você vai gostar O zelo tá rolando E não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão Que você roda pra mim Se eu dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Se eu dança assim pra mim E joga no facinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Se eu dança assim pra mim Se eu dança assim pra mim E joga no facinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Se eu dança assim pra mim E joga no facinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Se eu dança assim pra mim Se eu dança assim pra mim E joga no facinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Alô meu amigo Zé de Miguel Partido União Alô Vô do Tris Alô meu parceiro E ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação É como o ditado que eu já ouvi falar, ao que nasce o corpo nunca vai se endereitar E ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação É como o ditado que eu já ouvi falar, ao que nasce o corpo nunca vai se endereitar É como o ditado que eu já ouvi falar, ao que nasce o corpo nunca vai se endereitar É como o ditado que eu já ouvi falar, ao que nasce o corpo nunca vai se endereitar É como o ditado que eu já ouvi falar, ao que nasce o corpo nunca vai se endereitar Só piso em mim Ingrata ela chegou do nada Falou na minha cara O amor acabou Deixou seu bebê nas calçadas Largada as garrafas Olha como é que eu tô Seu bebê tá vivo amor Seu bebê tá vivo amor Seu bebê tá vivo amor É bem me beijando Tocando o terror Seu bebê tá vivo amor Seu bebê tá vivo amor Seu bebê tá vivo amor É bem me beijando Tocando o terror É, 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 é verdade novo Puxa a maguinha Ismael Gravações Apaixonadinho Só casa, cinema, sorvete, sushi, açaí E você nem aí Fez meu coração Difícil, só piso em mim Ingrata ela chegou do nada Falou na minha cara O amor acabou Deixou seu bebê nas calçadas Largada as garrafas Olha como é que eu tô Seu bebê tá vivo amor Seu bebê tá vivo amor Eu bebê tá vivo amor É bem me beijando Tocando o terror Eu bebê tá vivo amor Eu bebê tá vivo amor Eu bebê tá vivo amor É bem me beijando Tocando o terror Eu cheguei no piseiro Vejo minha namorada, ela ainda até o chão E a galera animada A vista de longe, ela rebola no bundão E sai daí, menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada A vista de longe, ela rebola no bundão E sai daí, menina, deixa de provocação Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira a porta, se eu não poste Tô descendo sim, tô rebolando sim Quem é minha, meu amor, diz Eu não vou parar Quem são, vou brindar Tô descendo meu gol Eu não vou parar Quem são, vou brindar Tô descendo meu gol Eu cheguei no piseiro Vejo minha namorada, ela ainda até o chão E a galera animada A vista de longe, ela rebola no bundão E sai daí, menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão E a galera animada A vista de longe, ela rebola no bundão E sai daí, menina, deixa de provocação Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira a porta, se eu não poste Tô descendo sim, tô rebolando sim E a galera animada E aí, menina, deixa de provocação Eu não vou parar Quem são, vou brindar Tô descendo meu gol Eu não vou parar Quem são, vou brindar Tô descendo meu gol Ela me deu vácuo no Whatsapp Fiquei em casa só lamentando Enquanto toda vaca sua amiga tá sentando Enquanto toda vaca sua amiga tá sentando Enquanto toda vaca sua amiga tá sentando Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto toda vaca sua amiga tá sentando 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 Cheguei com um passinho que já virou sensação Solinho diferente pra tocar no paredão Misturei o quero-quero com o piru Em uma festa que eu fiz na África, fez uma docinha muito massa Parecia um povo misturado com o piru Aí eu inventei a dança de lúmulo Em Barroca todo mundo tá fazendo Em Ribeira todo mundo tá fazendo Em Pombalo todo mundo tá fazendo Essa dancinha é a onda do momento Em São Paulo todo mundo tá fazendo No Ceará todo mundo tá fazendo No Pernambuco todo mundo tá fazendo Essa dancinha é a onda do momento Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, no meio, lá dentro Todo mundo dança, vem fazer um movimento Direita, esquerda, no meu lado é Todo mundo dança, vem fazer um movimento A semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Se ligar no som do meu carrão Aumentar o volume, som do caridão E a semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Se ligar no som do meu carrão Aumentar o volume, som do caridão É na 4x4 eu vou botar pressão E vai da alvinha, toma, toma, treme, treme o rabitão É na 4x4 eu vou botar pressão E vai da alvinha, toma, toma, treme, treme o rabitão A semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Se ligar no som do meu carrão Aumentar o volume, som do caridão E vai da alvinha, toma, toma, treme o rabitão E vai da alvinha, toma, toma, treme o rabitão Poxa, magueia Mantei com a galera Hoje vai ser desmanteiro Putaria de verdade Todo mundo bebe, já lequei o paredão Na piscina do motel As mina tudo doida dançando e querendo mel Mas quem com a galera Hoje vai ser desmanteiro Putaria de verdade Todo mundo bebe, já lequei o paredão Na piscina do motel As mina tudo doida dançando e querendo mel Pereu, 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 pereu Pelo cico pega fogo, vamos quebrar o motel Pelo cico pega fogo, vamos quebrar o motel Mantei com a galera Hoje vai ser desmanteiro Putaria de verdade Todo mundo bebe, já lequei o paredão Na piscina do motel As mina tudo doida dançando e querendo mel Pelo cico pega fogo, vamos quebrar o motel Pereu, 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 pereu Pelo cico pega fogo, vamos quebrar o motel Pereu, 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 pereu Pelo cico pega fogo, vamos quebrar o motel Pelo cico pega fogo, vamos quebrar o motel Pelo cico pega fogo, vamos quebrar o motel É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amor de meia boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou pobre minha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou pobre minha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amor de meia boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou pobre minha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou pobre minha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou pobre minha Que tu não quer resolver Assume logo que eu sou pobre minha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você 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 Volta neném se não for você não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném se não for você não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném se não for você não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Eu tô com saudade daquela sentada Eu tô com saudade daquela sentada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.